oi tiga, olha ele abriu vai filha eu vou no porta-mala nossa ela falou tão baixinho agora ta de boa será? vai deixar eu ir no porta-mala ai agora eu to a maior sim 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 fiquei sabendo eu ia deixar ele agora eu posso dirigir muito ai tu ta sumido ai eu dei um tempinho, comecei a fazer os estudos isso, olha lá a maior a maior a maior é ela, parque tiffany é ela, a maior a maior peão da cidade bora fazer uma corrida ilegal nossa olha do que eu to a mala oi tem certeza tiffany, tem certeza? não, eu só fui pra fazer o teste se o carro é bom né? ah, quer que fuga o pneu? não, vamos lá na mecânica nossa eita não, esse carro é que seu ta precisando de uns, sei lá consertar o freio consertar o P1 não, o P1 né, ta em dia cara nossa oh segura ai, tanque ai oh meu deus ah, ta tranquilo moço sim 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 então ué ué se tu puder pelo menos se ver porque faz o que uns 4 dias não precisava passar no hidrante ué por isso que tu tava ouvindo tu oi 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 tiffany oi tiffany oi tiffany nossa tiffany maravilhosa oi tiffany eu mesmo oi tiffany gostosa é que você tá só um detalhe a pandorinha é porque você atropeleu um homem sem querer eu não vi meu 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 não porque tu não mandou mensagem foi pandorinha é porque ferdi na ponte eu vi correndo você tá me calar filha eu não tava te escutando Sabe por que eu tô falando aqui? Tu conhece uma tia de Scar? Oh, não me bate Oh Eu acabei de tirar o gesso Eu acabei de tirar o gesso Quer colocar de novo? Não, diga-se Toma, toma, parei É pra você não perder o costume Deixa eu dar um abraço Ah, um abraço? E aí, como você tá? Tá sumido Tô bem, e você? Também, tranquilo, é Um abraço também, calma aí, calma aí Não, coisa boa, coisa boa Abraço o beijinho na bochecha Não, o beijinho na bochecha tem que fazer o barulho, né? Seus lindos maravilhosos e gostosos Tô indo dormir, um beijo Beijo, beijo Beijo, Ráquel Beijo, pandorinha, beijo, tigas Viu, assim que beija na bochecha Beijo, beijo, Ráquel gostosa Ai, me dá um beijo, vem Pode ser, pandora, então? Pode, pode, pode Me dá teu nome, pandora Cê mandou pra sua mãe? Mandei 552, 528 Cê vai, co-puda É uma coisa horrorosa? Que coisa horrorosa é essa? 5, 5, 2, 5, 2, 8 Tô tendo um mecânico aí? Cara Tigas, arruma o meu... Puta merda Vai, vai, vai Vai, vai Code, volta a molhar a Code Eu tô indo dormir já Tá no meu horário já Senão eu perco o meu horário de som Da Sky, é? Cê vai, Tiffany Na verdade, tamo de rolo, Tiffany Eita, Sky é minha best, viu? Sim, sim, sim Ela falou Qual é o teu nome? É Code Code? Muito prazer, Code Fala o sobrenome Fala o sobrenome Eu quero ver, tu sabe Tu conseguiu soletrar o meu sobrenome Code? Como que é? Vou soletrar aí pra tu ver Eita, pera Sem errar, sem errar, sem errar O outro mecânico lá ralou Deve ser... Isso, Tiffany Primeiro que eu sou que não fala Que é uma ótima coisa É isso mesmo Tem gente que é a retonação Não, mas aí a gente é analfabeta, né? E eu, minha filha, temos estudos Aí amanhã, se der certo Eu vou pegar a pandemia pra dar uma volta Ah, não, fechou Fechou Daí eu vou pegar a cascar Vão te usar Pagar a data, tá vendo? Eu devo fazer isso Não, não, não Não precisa disso Não, não Não, não A cascar, eu tava com ela no telefone Quando a pandemia Se você chegar ali Alguém me deu uma cacetada Ali com o carro Ah, qualquer coisa Eu vou chutar Ah, agora que eu tô pensando Aí Não, é que a gente Podia fazer um double date, né? Só que eu não tenho um contatinho Não, não Eu só vou esperar Eu só vou esperar Ela me ligar amanhã Porque ela tava uns dias Também não conseguindo acordar O pior que eu Eu perdi o número Faz uns 4 dias Então, eu tô sem o número Da SK até hoje Deixa eu te passar aqui Me manda aí Minha best Né? Esse cara Voz doce Oi Tá sumindo, Tino 982 406 Tá, eu vou mandar mensagem pra ela Ela tava em reunião Ela só conseguiu meter E ela é favelada agora? Não sei Não sei o que ela tá fazendo É porque eu não lembro O que aconteceu comigo Na semana passada Então Eita, o clima tá alcivio É que assim Eu só lembro de acordar De algum sudo profundo Ali na frente do aeroporto Sem nada na mochila E menos 10kg Então, não sei o que aconteceu Tem gente que falou pra mim Suco de uva Mas eu só lembro Suco de uva Só do last train Isso, que confusão, hein? Eu não sei o que aconteceu Eu não gosto muito de suco de uva, não Então Ah, mas pelo menos Suco de uva do last train é bom É, o do last train é bom Ah, tá bastante acedia E geralmente você faz o suco de uva como, Tiffany? Você pisa na uva assim? Depende pra quem, Tigas Ah, que isso, Tiffany Você pisa na uva? Não, é que pra certas pessoas Eu cusperia dentro do suco, né? Ah, tu gosta que cuspe? É isso, gente No suco, poxa, no suco Então, não adianta isso aí, Tigas Só pra ficar esperto Uh, ah, não Eu tô aqui Nossa, eu tô aqui Maquiagem Ué, eu desde aquela época Eu uso o delineado Hoje não, viu? Ah, e toda bonequinha Deixa eu ver Sim, sim Hoje eu tô delineado de gatinho Eu fui conseguir só jantar Ah, ficou legal, ficou legal É diferente, entendeu? Sim, sim, achei bonitinho Só falta pintar a unha agora, né? De preto A capuceira tá constando também, sabe? Ah, um dia não pode trabalhar isso aí É Fora do padrão, entendeu? Fora do padrão É, fora do padrão Não é padrão, não? Eu? É Eu sou, mas Sonho no sonho, entendeu? Eu preto não ser tanto padrão Porque às vezes eu sou muito padrão É os padrão que não quer ser padrão, né? Não, tem que ter uma coisa diferente Tem que ter um bico de oreja Salgadinho é bom? Salgadinho é bom? Temzinho, temzinho Salgadinho é bom Tá bonitinho, tá bonitinho Não, também não é pra tanto, né, Tigã? Você tá meio bonitinho Então eu não tô Calma tua boca, hein? Tô pegável? Vai fazer até porque eu não te via também Pegável? Eu tô sombidinha Mas pra pegar você tem que ter coragem, né? Tem, não tem? Acho que tem que ser muito mulher pra me pegar Tipo, mulher pra casa Não, eu tô achando que tem que ser muito louca da cabeça Pra querer te pegar, entendeu? Não, tem que ser muito mulher pra me pegar Não, acho que tem que ser bem louca Tem que ser, tipo assim, maluca Perturbada Aquela mulherão da porra Não, não sei, Tigã Tô achando que tu tá com uma Deturpagem da realidade Ah, então minha realidade é qual? O parque tífero, me diga, então Ó, tua realidade é Você pega qualquer menina que gada você E aí, se você nunca vai viver um amor verdadeiro, entendeu? Eu sou Eu pego, como é que é? Qualquer uma, qualquer uma Desse tamanho já tinha que isso, viu? Poderia Mentira, eu não pego qualquer uma Não Não, o pior que eu não já vi o dono fora em muito momento Nossa, eu posso matar? Eu sou maluca Calma Eu já matei o Tigas aqui dentro Então Eu também sou Eu também sou Eu também sou E aí, tira a sua então Tira a sua então O pior que não dá Claro que não dá Porque eu fui e acabei de ser preso O que não dá? Esse foguetão no meio da perna é esse Que isso? Não Tu é gay, Tigas? Não Não Tu tava manjando a rola dele Que é Fala que Não, você tem que valorizar um amigo, entendeu? Ah, então é só uma broderagem Então Sim, sim, sim Ah, entendi Pensei que tava Como lembra da época Lá na ilha Que teve o patrocínio Num bagulho de entrega Qual? O Mercado Livre? Não Aquele que faz a explosão E aí, Dred? Ah, sei Aham Parecendo que é entregado de lá Mó pacotão Olha lá Eu acho que eu fui Porque senão Meu sonho desregula, viu? Eu consegui regular Essas graças de sonho Aí, Tigas Fala, Ribeiro Ó Cadê os seus empregados? Ali, ó Alô? Oi Oi, Manu Viu a meu post no Insta? Ainda não vi, não Olha lá Se quiser me ajudar 295, tá? Tá, deixa eu olhar Pera, vou ver Qual é? Meu cabelo caiu Depois da morte fake Do meu marido Se vocês verem dinheiro Pra me ajudar Não, vou mandar o dinheiro Pra minha amiga, né? Não, mil tá bom, né? Mil 702 Como é 295, né? Mandei um dinheirinho Um dinheirinho Pra te ajudar A peste Como ela é boa Será que ela tá usando Aquele cabelo? As asas Cadê a Pandora Cadê a Pandora, meu pai? Não, só quem roubou a Pandora Quem roubou a Pandora? Não sei, mas eu vou pegar ela Que ela é uma pesada Não, tu não vai fazer nada Porque a minha filha não vai precisar Eu vou pegar ela Aqui ela, Pandora Vem cá Pandora, vou te pegar, Pandora Oh, dread Vou te pegar a Pandora Ai Não vai pegar a minha filha não Vagabundo Fica com esse dedo bem no chão Calma, eu tô me ligando Cadê ela? Cadê a Pandora? Pra onde ela foi? Dentro da R34 Acabou de sair Meu Deus Essa criança tá maluca Tá Por que que foram dar um taser Logo pra Pandora? Olha Não fala, manda a minha filha Não fala, manda a minha filha Me bate Tu não me bate Tu não me bate Que tu sabe Sabe quem apanha É você Quem se apaixona Quando apanha É você Opa, eu bati então E é? Meu desgraço Não, não, não Eu vou cair Eu vou cair Não, não, não Calma, calma Não, pior que eu tenho o kit Tá de boa Eu não ia te dar memo? Eu hein Ah, não ia não? Claro que não Tinha que você ia cuidar de mim Já tava até estranhando É, tá vendo? Eu hein Pede, passou Passou os amiguinha É a Nala Oi, oi